Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar, tu me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do ar, ou sua lavora melhora E o burro empacador, eu volto ele mais forte A mulher namorada, eu posso pôr em uma demora Em prisioneiro inocente, no fundo de uma prisão Tem muita sogra em franqueira, tem viola em brilhão Pospisio meio inocente, é o arreja bem rogado E a sogra em franqueira, renote, laço dobrado Pospisio meio inocente, é o arreja bem rogado Paiado, Rui Barbosa, Rio Grande, teu retorno Em Minadeus, o seu limo de São Paulo, eu me orgulho Paiano, não nasce burro, gaúcho, é o rei das coxilhas Paulista, ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver o cabral e bem, pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, teu pagode está mandando O bazar do Valor, o Miro, em Brasília, o Soberano No repito da viola, balancei ao chão goiando Vou fazer a retirada, despedir dos Paulistão Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando Oh, moça!